E o Dr. Claudio Bon Giovanni, cardiologista de Presidente Prudente, vai falar sobre um assunto realmente interessante para essa época do ano. Olha a pergunta. O frio realmente aumenta o risco de infarto? Por que isso acontece e o que pode ser feito como prevenção? Bom dia, Dr. Claudio. Bom dia, Maíta. Bom dia, seus telespectadores. Obrigado por ter lembrado de mim. Então, você fez algumas perguntas para eu te responder. Eu vou ler as perguntas aqui. Aqui, três em um você marcou aqui, né? O frio realmente aumenta o risco de infarto? Por que isso acontece e como pode ser feito como prevenção? Então, vamos lá. O frio aumenta o risco de infarto? Sim, o frio aumenta o risco de infarto. Isso é estatístico, tá? Isso não é conversa alheia. Já tem dados estatísticos que quanto menor a temperatura em graus Celsius, parece que tem alguns trabalhos mostrando que cada um grau Celsius mais baixo a temperatura aumenta em 7% o risco de evento cardiovascular em um ano. Então, o risco aumenta a incidência de infarto agudo. Por que isso acontece? Legal, vamos falar um pouquinho sobre isso. O ser humano é um ser homeotermo. O que é homeotermo? Então, independente da temperatura externa, a nossa temperatura interna tem que ser mantida em torno de 36, 37 graus. Então, para isso, o corpo lança a mão de alguns mecanismos. Então, qual que é o primeiro mecanismo? Para você não perder calor, você fecha durante o frio, os vasos da periferia do corpo sofrem uma vasoconstricção. Eles se fecham. Esse fenômeno de vasoconstricção aumenta o trabalho cardíaco. Então, quanto mais baixa a temperatura, maior o esforço do coração para manter essa temperatura. Se você já tem um coração previamente doente, o aumento do trabalho cardíaco nesse período pode provocar descompensação de algumas doenças do coração. Acrescido a isso, quando você tem uma temperatura muito baixa, a viscosidade dos líquidos, do sangue, o sangue fica mais viscoso. Ele fica um pouquinho mais grosso na periferia do corpo. Isso também aumenta o trabalho cardíaco. Então, para manter a nossa temperatura interna, o coração no frio, ele é mais exigido. Essa maior exigência pode provocar descompensação em pessoas que já são cardiopatas. A pressão arterial se eleva, os batimentos se elevam, os fenômenos de angina e de infarto aumentam nesse período. Quais são as dicas? Primeira dica, você evitar a exposição prolongada ao frio. É óbvio, durante o período de frio, evite caminhar muito no período da manhã ou no período da tarde. E o dia que tiver muito frio, você não vai fazer o seu exercício fixo. Você fica em casa quietinho. Outra coisa importante para o sangue não ficar muito grosso é você tomar bastante líquido, mesmo sem sede. Então, no frio, faça a ingestão de líquido, mesmo sem ter sede. E dica para quem é cardiopata e para quem é hipertenso. Está chegando o inverno? Faz uma visita para o seu cardiologista, vê se a sua pressão está adequadamente controlada, se os seus medicamentos estão bem adequados para você passar bem esses meses de frio. Então é isso. O frio piora, o coração não gosta muito de frio, piora, aumenta o trabalho cardíaco, as doenças cardíacas descompensam no frio e se agassar bem, tomar líquido e ser feliz. Um beijão a todos, obrigado pela presença, bom trabalho para você.